No Produções Chama Monteiro Amor, cadê você aqui comigo agora? Marque essa noite para poder sair contigo Você não veio e eu estou tão sozinho Com o litrão e ouvindo o modão dos antigos Era pra eu ter beijado a sua boca Era pra eu te abraçar a noite toda Mas estou aqui secando litros por ti Era pra eu ter beijado a sua boca Era pra eu te abraçar a noite toda Mas estou aqui secando litros por ti Um alô pro nosso parceiro Gusta Serrote É pra eu ter beijado a sua boca Era pra eu te abraçar a noite toda Mas estou aqui secando litros por ti Chama Monteiro Paulinho Cedês O melhor da música você encontra aqui Gnu Produções Gabi Soares É sexta-feira que fala A galera mete hashtag Partiu balada E eu tô sem fazer nada E eu tô sem fazer nada Recebi um zap em dez minutos Passei sua casa E eu tô sem dinheiro Mas penso em me divertir Marque seu amigo aí Que tem talento que nem eu Sai de casa, alise e volta, bebo Marque seu amigo aí Que tem talento que nem eu Se tem cachaça pode chamar que eu bebo Marque seu amigo aí Que tem talento que nem eu Sai de casa, alise e volta, bebo Marque seu amigo aí Que tem talento que nem eu Se tem cachaça pode chamar que eu bebo Ai, ai, ai Ai, 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 ai Pode me chamar que eu bebo Ai, ai, ai Ai, 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 ai Pode me chamar que eu bebo É sexta-feira que fala A galera mete hashtag Partiu balada E eu tô sem fazer nada Recebi um zap em dez minutos Passei sua casa E eu tô sem dinheiro Mas penso em me divertir Marque seu amigo aí Que tem talento que nem eu Sai de casa, alise e volta, bebo Marque seu amigo aí Que tem talento que nem eu Se tem cachaça pode chamar que eu bebo Marque seu amigo aí Que tem talento que nem eu Sai de casa, alise e volta, bebo Marque seu amigo aí Que tem talento que nem eu Se tem cachaça pode chamar que eu bebo Ai, 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 pode me chamar que eu bebo Ai, 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 pode me chamar que eu bebo Gatos Sobados Inscreva-se no canal Paulinho CDs Gnu Produções É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é minha ferida curada Gatos Soares Você é minha ferida curada E agora tá aqui Mas fiquei sem você, eu me acostumei Pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é minha ferida curada Preocupa não Preocupa não Que essa dor aí logo passa Gnu Produções Gnu Produções Ela me deixou Ela me deixou Perdi Volta Me perdoa Me perdoa Foi um erro Idiota E aí Um alô 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 Para os meus parceiros Cometi, eu tenho que assumir Agora estou aqui, por favor volte pra mim Amor volta, amor te quero de volta Amor volta, me perdoa, fom eu idiota Amor volta, amor te quero de volta Amor volta, me perdoa, fom eu idiota Gnu Produções Gnu Produções O DJ tira essa música que eu não tô aguentando A carência tá batendo e o coração quase parando Pra acabar de judiar, aumenta meu sufoco Tô ouvindo um modão que rasga do peito do lado e do outro Se é pra maltratar, então aumenta o volume Que eu vou tomar mais uma pra não perder o costume Porque aqui tem sentimento e o cotovelo tá doendo Por causa dessa miséria que eu tô sofrendo Se ela não voltar desse bar não arreda o pé Tô amando por dois e bebendo por dez Porque aqui tem sentimento e o cotovelo tá doendo Por causa dessa miséria que eu tô sofrendo Se ela não voltar desse bar não arreda o pé Tô amando por dois e bebendo por dez O DJ tira essa música que eu não tô aguentando A carência tá batendo e o coração quase parando Pra acabar de judiar, aumenta meu sufoco Tô ouvindo um modão que rasga do peito do lado e do outro Se é pra maltratar, então aumenta o volume Que eu vou tomar mais uma pra não perder o costume Porque aqui tem sentimento e o cotovelo tá doendo Por causa dessa miséria que eu tô sofrendo Se ela não voltar desse bar não arreda o pé Tô amando por dois e bebendo por dez Porque aqui tem sentimento e o cotovelo tá doendo Por causa dessa miséria que eu tô sofrendo Se ela não voltar desse bar não arreda o pé Tô amando por dois e bebendo por dez Gatum Suárez 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 Se você for embora Coração na hora Pode até parar Se você for embora Sabe a saudade Vai me torturar Usa, pisa Maltrata, judia Mas não vá Ficar sem você É tão ruim Mas sem seu amor Na cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Senão seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby virar bebo Se você for embora Coração na hora Pode até parar Se você for embora Sabe a saudade Vai me torturar Usa, pisa Maltrata, judia Mas não vá Ficar sem você É tão ruim Mas sem seu amor Mas sem seu amor Na cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Se não seu baby vai virar um bebo Se não seu baby vai virar um bebo Se não seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby vai virar um bebo Gnu Produções Chama Monteiro 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei E não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha o qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Gato Soares 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei E não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha o qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Gnu Produções Cadê você, Edinalva? Chama Montez-o Gato Soares Agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só lamento Agora Chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, cê vai ver Que a traidora foi você Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa, Edinalva Por que foi procurar na rua? Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa, Edinalva Por que foi procurar na rua? Agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só lamento Agora Chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, cê vai ver Que a traidora foi você Edinalva Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa, Edinalva Por que foi procurar na rua? Edinalva A culpa é toda sua Se você tinha em casa, Edinalva Por que foi procurar na rua? Gnu Produções Gatul Soares Gatul Soares Gatul Soares Você estragou a música que eu mais gostava Mas não dá nada, não Não dá nada, não E graças a você a viagem foi cancelada Mas não dá nada, não Não dá nada, não Deixa o tempo curar Logo vai cicatrizar Não tem tempo ir pra quem tem cadeira Mesmo e o copo num bar Deixa eu te mostrar Por você que escolheu me trocar Esse ano a se faz dura Bem menos que a bateria do meu celular Foi a melhor saída Saiu da minha vida O que é que você faz com esse oi sumida? Você saiu da minha vida Foi a melhor saída O que é que você faz com esse oi sumida? Guarda a ponta a vida Guarda a ponta a vida Você estragou a música que eu mais gostava Mas não dá nada, não Não dá nada, não E graças a você a viagem foi cancelada Mas não dá nada, não Não dá nada, não Deixa o tempo curar Logo vai cicatrizar Não tem tempo ir pra quem tem uma mesa Cadeira e o copo num bar Deixa eu te mostrar Por você que escolheu me trocar Esse seu lance vai durar Bem menos que a bateria do meu celular Você foi a melhor saída Saiu da minha vida O que é que você faz com esse oi sumida? Você foi a melhor saída Saiu da minha vida O que é que você faz com esse oi sumida? Guarda a ponta a vida Guarda a ponta a vida Gnu Produções Chama a montaí Sabe ontem quando a sua orelha queimou Era eu Falando de você de quantas vezes jurou Que amava só eu Que amava só eu Mentira Eu só sou mais um bobo Que entrou pra sua coleção Mais um dedo na mão Pra juntar a conta Seus casos de decepção Virei refrão de moda dolorida Olha o que você fez com a minha vida Virei refrão de moda dolorida Fiquei conhecido na praça Como o homem que você usou Agora acabou Cadu Soares Sabe ontem quando a sua orelha queimou Era eu Falando de você de quantas vezes jurou Que amava só eu Que amava só eu Mentira Eu só sou mais um bobo Que entrou pra sua coleção Mais um dedo na mão Pra juntar a conta Seus casos de decepção Virei refrão de moda dolorida Olha o que você fez com a minha vida Virei refrão de moda dolorida Fiquei conhecido na praça Como o homem que você usou Agora acabou Gnu Produções Gatul Soares Gatul Soares Gatul Soares Deixei de te seguir no Instagram Só pra não ver suas publicações O foda é que eu sigo a sua irmã Ela fez um histórico Outro cara e os corações O que foi que ele fez E te fez esquecer O seu amor anterior Em menos de um mês Vou chamar ele no PV E vou perguntar Vai que ele diz Eu te conquisto outra vez Eu só queria um TBT com você Te beijar e te trazer de volta Só um TBT com você Eu prometo Faça até aposta Eu só queria um TBT com você Te beijar e te trazer de volta Só um TBT com você Eu prometo Faça até aposta Deixei de te seguir no Instagram Só pra não ver suas publicações Só pra não ver suas publicações Eu só queria um TBT com você E te trazer de volta Só um TBT com você Eu prometo Faça até aposta Eu só queria um TBT com você Te beijar e te trazer de volta Só um TBT com você Eu prometo, faço até a aposta Paulinho CDs, o melhor da música, você encontra aqui!